Muitas vezes passamos por situações em que não desejamos nem viver aquela situação, mas, pelas nossas livres escolhas e nossas decisões, acabamos sofrendo e adiando nossos sonhos e objetivos. Mas eu tenho certeza que você consegue. Perseverança, persistência, fé e esperança. Você consegue. Eu sou Henrique Cigano e esse é o canal arroba Henrique Cigano Oficial. Hoje a nossa tiragem é com as ciganas. Salve as ciganas, salve o povo cigano. Opschau, oriô, povo cigano, salve a sua estrela. Mentalize aí. Eu tenho certeza que a sua orientação vem. A cigana Sara, a cigana Maria Rosa, a cigana Sete Saias e a cigana Carmelita. Pense e mentalize. A sua orientação vem. Bora lá? Iezalel, anjo que protege os que nasceram entre 21 e 26 de maio. Concede o poder de promover reconciliações, felicidade conjugal, boa memória e raciocínio rápido, habilidade para convencer superiores e para realizar trabalhos difíceis. Invocação Dá-me, Iezalel, a medida justa entre a razão e a imaginação, para que eu possa compreender as ordens de meu espírito, que eu jamais expresse falsidades ou mentiras. Desperta meu interesse pelo que é eterno e afasta-me de tudo que seja insignificante. Exortação Deite os dons de convencer. Conquistar amigos para que não sintas a solidão e para que realizes grandes obras. Conduz a tua ambição para atos nobres. Tua trilha é abastada, fácil e cômoda. E por isso, teu primeiro cuidado deve ser o de partilhá-la. Mebael Anjo protetor dos que nasceram entre 27 e 31 de maio Concede a libertação daquele que nos oprimem, imparcialidade, direitos humanos, justiça, proteção contra a calúnia e o roubo. Invocação Mobiliza, Mebael, meus sentimentos, minhas forças morais, para que eu possa fazer justiça contra os falsos e ardilosos. E assim, proteger os humilhados e injustiçados. Que eu não sucumba aos que se utilizam da calúnia e da opressão. Instrui-me para que eu possa ser um artesão de tua justiça. E para que eu lute por amanhãs cheios de esperança. Exortação Filho, eu te coloquei na arena do mundo para que te torne sensível ao sofrimento dos que avançam cegamente, impulsionados pelo chicote da necessidade. Ser aquele que o compreende e o perdoa. Deve ser, em meu nome, o construtor de normas, o revelador das analogias existentes do mundo. Confio em ti para estruturar o meu futuro reino. E para você que escolheu a cigana Sara, vamos ver o que ela traz para você? Seguir em frente com um objetivo, desejando realmente aquilo que quer, mas tendo perseverança e acreditando em você. Há situações novas no seu caminho e essas situações vêm para você, mostrando para você a realidade da sua situação e o porquê. Na verdade, você já era para estar progredindo, mas isso tem a ver com o seu desejo e com a sua estabilidade. Então, a partir de agora, aproveite a chance de mudança que vem no seu caminho e no seu destino. Tome muito cuidado com a falsidade e com as traições. independente do problema e da situação que viva que esteja passando, você tem no seu caminho como recomeçar, tá? Porque essa situação, essa energia que paira sobre você, tem tudo a ver com a maldade e a falsidade que está passando. Isso afeta a sua realização de felicidade e prosperidade. Então, tome muito cuidado, tá? Porque isso vem de pessoas à sua volta. Aonde sofre injustiça, indiferença e muita maldade. Mas isso na sua vida é tomar cuidado com o que fala e com o que faz. Porque a inveja ou ciúmes tem vindo de uma pessoa. Essa pessoa vem através de uma mulher essa energia, tá? Então, tome muito cuidado, observe mais, porque é uma pessoa que é capaz de qualquer coisa para conseguir aquilo que quer. É uma pessoa muito invejosa e ciumenta. Então, lidere a sua vida a partir de agora, porque força para superar os problemas você tem. E a estrela no teu caminho mostra para você que tu tem muita capacidade e competência. Então, acredite em você. Para você fazer essa mudança na vida, você tem que aceitar os novos desafios, mas não ter medo do novo. Porque quando há oportunidade para se renovar, para renascer num ciclo novo na vida, a gente tem que ter coragem. Acreditou demais e acredita demais nas pessoas. Então, agora vai observar, porque essa pessoa, essa mulher, é uma pessoa que não dá para confiar. Não desista dos seus sonhos e dos seus objetivos. Porque essa amizade é revelada e mostrada para você. Essa pessoa vai mostrar para você como realmente ela é. Então, a partir de agora, busque os seus objetivos com clareza e com razão. Porque você, usando a razão, você escolhe o caminho certo que deve prosseguir. E nesse caminho só leve pessoas que realmente podem confiar. Porque teve muitas perdas, incômodos e prejuízos. Então, agora, a partir de agora, na sua vida sentimental, que é o foco da inveja e do ciúme, e aí tem gente que vai dizer que não consegue realizar nada. Que sempre foi um fracasso, mas é por isso mesmo, tá? Na sua vida sentimental, você tem um compromisso para realizar. O compromisso que você sempre sonhou e quis. Então, agora, é usar a sabedoria para lidar com as pessoas e com as situações. Por quê? Porque você também tem algo que você espera há muito tempo. Isso tem a ver com justiça. E tem a ver com aquilo que você espera para resolver na justiça. Onde tem a figura de um homem. E o que tem a figura desse homem? A figura desse homem é a situação que precisa resolver, que tem na justiça como objetivo, porque isso traz a liberdade, tanto financeira, como a liberdade para viver e se realizar. E isso já vem no teu caminho. Então, se mantenha em paz, tranquila e tranquilo, porque o sol traz para você, renovando a tua energia, mostrando para você que você tem tudo para vencer. Então, aquelas dúvidas, as incertezas, tudo vem ser mostrado e revelado. Porque chegou a hora de ter o sucesso na vida, realizando o que merece. Porque te traz também a prosperidade e você também tem uma chance. Essa chance no teu caminho tira você de toda a insegurança e a incerteza que você vive. Mas você tem tudo para vencer. parando de sofrer, parando de ter aquelas angústias e carregando carmas, sofrimentos que não pertencem à sua vida. Mas por querer ajudar os outros, você acaba absorvendo toda a força negativa, não resolve o problema dos outros e ainda atrapalha o seu caminho. Mas você tem tudo para conseguir. E vai. Vá, viva e seja feliz. E para você que escolheu a cigana Maria Rosa, vamos ver o que ela traz para você? Aquela oportunidade de mudança na questão profissional e na questão financeira. O cavaleiro mostra para você que vem no seu caminho, que está chegando para você, a sua prosperidade e a sua chance. Então, agora, no teu caminho, com relação ao que você deseja para se realizar, se manter firme, você tem a opção de mudança. E essa mudança tem a ver com mudar de lugar, tá? Sair de um lugar e ir para o outro. Por quê? Porque é o momento da sua sorte, é o momento de você viver e realizar o que quer. Então, não tenha medo, não tenha a dúvida constante em você, porque esse medo acaba atrapalhando. Só tome cuidado com as puxadas de tapete, principalmente em questão profissional, tá? Porque já sofreu demais, mas você tem uma chance. Essa chance é de ter uma vida nova. Porque tem pessoas que vão procurar você. Essas pessoas trazem para você a justiça sendo feita, porque você já era para estar em outro caminho, tendo outra vida, outra situação, mas você se sente presa ao que você vive. Então, agora chegou a hora de tomar os cuidados, porque você tem a felicidade e a realização. Então, isso que vem no teu caminho é você reconhecendo as pessoas, sabendo em quem pode confiar e quem não pode, porque agora isso vai ser mostrado e revelado para você. Use a sua razão em vez da emoção. Porque quando tomamos decisões baseado na emoção, logo ali na frente a gente se arrepende. Porque você tem tudo para liderar a tua vida, tomando as suas próprias decisões, sem precisar ficar dependendo da decisão, da opinião alheia. Então, se afirme na sua fé, independente de religião, porque você tem como recomeçar. Mas esse recomeço faz parte da mudança, tem que ter coragem para tomar as decisões. seja sempre grata e grato a tudo. Por quê? Que por mais que a decisão afete outras pessoas, a gente chega uma hora que a gente tem que pensar e é na gente, não nos outros, tá? Já teve muitos sonhos, desejos destruídos, adiados, mas agora é hora de se reerguer, porque o seu lado emocional e espiritual tem tudo para se renovar, para você poder atingir os objetivos e desviar dos problemas que não pertencem a você. Porque agora é hora de tomar a decisão, pegar o rumo certo, deixando todas as perdas e prejuízos para trás. Porque você tem como resolver, tá? Principalmente em questão vida sentimental. Então, a partir de agora, você tem um compromisso. Esse compromisso faz parte da tua vida por merecimento. Você sempre desejou ter e realizar, mas nunca conseguiu. Então, use a sua sabedoria, porque você profissionalmente tem uma oportunidade, tá? E essa oportunidade vem para você. A carta correspondência significa você sendo chamada e chamado. Isso tem a ver com a figura de um homem. O que tem a figura desse homem? É através desse homem que você tem esse chamado, tem essa escolha e essa oportunidade. Então, se mantenha firme, se mantenha tranquilo e tranquila. Porque o sol é a luz divina te amparando, iluminando você, dizendo que você tem tudo para superar. E a partir de agora, use a razão e não a emoção. Porque todos os problemas emocionais que passam, você consegue reverter. E vem nas suas mãos aquela oportunidade de realizar o que você quer. Tendo a prosperidade financeira, a tranquilidade e a liberdade para se sentir segura, porque até então viveu numa incerteza total. Deixando os sofrimentos de lado, se fortalecendo, capacidade e competência você tem. Use. Vá, viva e seja feliz. E para você que escolheu a cigana sete saias, vamos ver o que ela traz para você? Preciso resolver uma questão na justiça em que através disso eu consigo ter liberdade para viver a minha vida. Tem sido sofrido demais e tudo isso que vem para você vai te deixar mais segura e seguro. Porque é a chave da oportunidade aonde você realmente vai ter a sua liberdade, tanto liberdade para viver a sua vida, tomar as suas decisões e a liberdade financeira. porque isso que vem para a justiça melhora o teu lado emocional e o sol mostra para você que você tem a vitória. Então, essa vitória é sua, independente do tempo que tenha demorado. Se mantenha firme, tranquila e tranquilo. porque o que você busca vem através da figura de um homem resolvendo o que tem para resolver. E muito em breve você recebe um comunicado. Esse comunicado vem pela justiça. Então, use a sua sabedoria porque o comunicado que vem da justiça faz parte de um compromisso que você tem com você mesma, com você mesmo. Então, a partir de agora, lidere a sua vida deixando as emoções de lado, usando a razão, tá? porque foi através da vida sentimental que teve esses problemas, mas agora é hora de mudar o rumo, mudar o caminho, tendo uma oportunidade. Essa oportunidade traz para você você resolvendo seus problemas, você tendo seus objetivos esclarecidos e amparado pela sua espiritualidade, de um universo conspira a favor de você. Já teve muitas perdas e essas perdas deixaram você muito mal, no sentido de não ter forças e ânimo para prosseguir. Mas a partir de agora, apesar de tudo que tem passado, tem uma pessoa amiga, uma pessoa leal e fiel, trazendo para você a oportunidade do recomeço e esse recomeço faz parte do teu brilho, faz parte de um caminho aberto com oportunidades para você liderar a tua vida e você liderando a sua vida você consegue manter o equilíbrio porque até então tem sido vítima da maldade e da falsidade. Use a razão ao invés da emoção porque você usando a razão você controla o que vem para você e isso que vem para você é as pessoas observando tua qualidade e tua competência então siga firme siga o seu propósito sempre tomando cuidado com as pessoas que se aproximam porque você observando você tem a oportunidade de recomeçar esse recomeço faz parte de uma vida nova oportunidades aonde você tem tudo para se realizar então a partir de agora as pessoas falsas e dissimuladas vão ser reveladas para você em uma reunião onde vai ter pessoas junto com você você vai prestando atenção analisando você vai ver quem presta e quem não presta porque todas as dúvidas que teve tudo aquilo que passou tem a ver com pessoas da família pessoas que você até então tem ajudado muito e isso tirou a sua oportunidade de crescimento mas agora você se reafirmando você consegue fazer a sua mudança e essa mudança também tem a ver com a viagem porque isso tudo já está perto de vir para você está se aproximando para você realizar então se mantenha firme porque isso tudo traz a sorte a chance e a oportunidade de melhoria não tenha medo vá viva e seja feliz e para você que escolheu a cigana carmelita vamos ver o que ela traz para você por que que a minha vida não anda por que que eu não consigo realizar vivo estagnado estagnado se prepare porque o que vem para você tem a ver com a sorte então aproveite às vezes a pessoa necessita tanto disso e quando aparece a pessoa fica achando que é demais e não é essa sorte faz parte da tua mudança e essa mudança tem a ver com realização de casa bem está algo que você precisa realizar fazer para se proteger e seguir em frente rumo ao seu progresso ao seu sucesso então aquelas dúvidas e incertezas que deixam você com medo com receio tem tudo a ver com a maldade e com a traição e essa traição essa maldade tem a ver com pessoa da família tá então é tomar cuidado porque mesmo assim você tem tudo para renascer e ter uma vida nova e trazendo felicidade realizações e objetivos novos então acredite em você tome cuidado porque essa pessoa da família é uma pessoa que adora cometer injustiça julgar e condenar os outros e fala demais tá então agora é só observar porque infelizmente você tem que se afastar e esse afastamento tem a ver com você usar a razão e pensar mais em você porque é uma pessoa maldosa invejosa e gosta de mostrar com todas as letras o ciúme e a inveja que tem de você então a partir de agora se mantenha firme porque você tem a chance a oportunidade a oportunidade de melhoria vindo através do seu recomeço e esse recomeço que vem pra você tem tudo a ver com uma pessoa dando oportunidades pra você seja leal e fiel sempre porque você tem como renascer você tem como se reestruturar o lado espiritual mostra pra você o que que os seus objetivos não são nada que os seus objetivos não são nada impossíveis nada difíceis de se realizar basta tomar as decisões e pegar o rumo quando eu falo pegar o rumo é mudar a decisão porque até então só usou a emoção e não conseguiu a decidir nada mas agora você usando a razão você vai parar de ter as perdas pensando mais em você e também dando mais importância a sua vida sentimental porque quando a pessoa se decepciona tanto acaba se fechando mas agora chegou a hora também de você pensar no seu lado emocional tá porque você tem um compromisso pra realizar que tanto sonhou então use a sua sabedoria e a sua experiência de vida porque isso traz pra você a oportunidade essa oportunidade é alguém procurando você alguém que você não conhece ó a figura do homem tá então aqui essa pessoa no teu caminho vem pra você pra ajudar você a se reerguer amparando você porque até então só teve pessoas que pensavam nelas e você só servia de âncora e base pra elas crescerem agora chegou a sua vez porque você tem a vitória no teu caminho e essa vitória renova o teu lado emocional aonde você consegue a se reerguer se valorizando amor próprio em primeiro lugar tá mas você tem tudo pra realizar e tem coisas sendo mostradas e reveladas que são as oportunidades vindo pra você ter uma vida financeira mais estável resolvendo o que tem pra resolver porque aí você se sente mais segura seguro pra tocar a vida em frente parando de ter os sofrimentos as angústias e aborrecimentos você tem tudo pra viver uma vida melhor vá viva e seja feliz opxá oriô povo cigano salve a sua estrela salve as ciganas com a sua luz com a sua divina misericórdia amparando a todos trazendo muita saúde prosperidade e muito axé pra vocês com a luz a bênção e a força de Oxalá Jesus Cristo a a e a a e e a a a e a a